Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tomo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui pra vocês sobre o sorteio que eu fiz ontem Quem ganhou os emotes e vou estar falando sobre os futuros sorteios aqui no canal Então assiste o vídeo até pra entender o que eu vou falar E antes de qualquer coisa eu já peço que se você chegou no canal através desse vídeo Sabe que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo E rapaziada, eu já vou logo falando que os sorteios não vão ser mais aqui no Youtube Pode até ser no Youtube, porém se eu for fazer sorteio no Youtube eu vou fazer em live Sim, será que eu posso estar fazendo live? Bom rapaziada, não crie expectativas, não é certeza que eu vou trazer live aqui Mas pode ser bem provável que eu traga Mas enfim, mano, a primeira coisa que eu quero falar é Não vou fazer sorteio mais aqui Então não adianta ficar colocando nome e tag nos comentários Se alguém que tá assistindo o vídeo e é calmo, paciente E vê que eu tô falando isso, não vai pulando logo pro final Não adianta comentar Se alguém comentar aí rapaziada Coloca, tu é burro cara? Mano, pode pôr, pode pôr Vamos lá quem estiver comentando Brincadeira à parte, mano Quero falar o seguinte Se você é uma pessoa que quer participar de sorteios para o emote da curadora Do quinto aniversário do Clash Royale É importante que você seja meu seguidor no Instagram e no Twitter O nick de usuário é Arroba MatchYT Então mano, é só você ficar ligado nas redes sociais Não vou estar fazendo mais sorteio aqui no YouTube Então se você quer ganhar esse emote Só ficar ligado por lá, mano Lembrando que eu vou sortear 10 emotes todos os dias, mano Todos os dias, 10 emotes Então é só ficar ligado por lá E beleza, mano Como vocês estão vendo aqui, ó Eu vou passar aí os vencedores na tela Os vencedores foram Lembrando que eu já conferi tudo Se estava inscrito, leu likezão E também se colocou a tag e tudo Tudo certinho Lembrando que os comentários duplicados não foram Como é que fala? Não contabilizaram Como eu citei Então todo mundo teve a mesma chance que todo mundo Mas enfim Parabéns a todos os vencedores E se vocês quiserem ganhar mais emotes É só ficar ligado no Instagram e no Twitter Rapaziada Bom Mas para o vídeo não ficar só nisso Eu vou estar puxando uma partidinha aqui No modo do Elixir Infinito do Legendary Só para nós brincar um pouco Então eu estou farmando bastante coroa com isso Eu ainda não tive tanto tempo de jogar Mas enfim Bora lá Começa rápido, cara Eu preciso começar rápido isso aqui, ó Jogo isso aqui Isso aqui Cara, esse modo é um modo de maluco, sério De verdade Aqui eu jogo isso Aqui eu jogo Esqueleto Gigante Eu sempre clono Esqueleto Gigante Para Como é que fala? Para defender Entendeu? Então esse é o motivo de clonar o Esqueleto Gigante Tem muitas pessoas que tem dificuldade de jogar esse modo Enfim, mano Aqui eu jogo isso aqui Aqui Belezinha Eu jogo isso aqui Aqui, isso aqui Isso aqui Aqui Ok, ele jogou um foguete muito bem Pena que não vai dar em absolutamente nada Deixa eu ver Aqui eu jogo isso aqui Aqui Eu jogo isso aqui 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 Eu jogo isso aqui 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 Eu jogo o Pirotécnico Porque ele vai vir tenebroso para cá Beleza Ok Essa parte daqui vai ser um pouco tensa Eu quero ver a gente passar aqui O cara clonando tudo Ok Não vou usar o clone agora Agora eu uso o clone Rapaziada Eu pego aqui Uso o clone aqui Aqui eu taco o Relampagão Belezinha Vai tacar foguetão de novo Cara Esse cara é um gênio Beleza Aqui eu já jogo tudo isso aqui Aqui Preciso começar a tacar mais golem de Elixir Tá ligado Enfim Eu jogo isso aqui Aqui Cara Esse modo é um modo de retardado Na boa O cara que fez isso É um maluco total Que eu clono tudo Que eu jogo aquele venenão Lembrando Quando a partida vai ficando difícil Eu sempre começo a ciclar Relâmpago Cara Sempre ciclo Relâmpago É mega importante isso Que eu jogo isso aqui Aqui Que eu puxo tudo isso aqui pra cá A gente já perdeu a torre Mas tá suave mano Esse é um deck que é bem forte Dá pra Ótimo Beleza Gastou o que eu queria Belezinha Que eu jogo isso aqui Aqui Último Perfeito Cara Eu aparentemente Não gosto desse tipo de deck Tipo Com foguetão Pelo menos Num set de Elixir Tá ligado Sei lá Não é tão legal Na minha opinião Que E beleza mano E o que que eu falo Quando eu trouxe o vídeo Dos decks e tal Eu falei pra galera Ficar duplicando É duplicando não Clonando o esqueleto gigante Porque Sempre Ajuda Tá ligado Você ficar Duplicando É clonando o esqueleto gigante Cara E beleza mano Aqui a gente tá muito bem Só jogar isso aqui Aqui Joga isso aqui Ele vai tacar um foguetão ali Ok Aqui eu já taco isso aqui Aqui Eu preciso jogar mais Mais Suave Aqui eu jogo isso aqui Aqui pra dar conta do Spark 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 Ganhamos velho GG Primeira partida já foi pra casa Mano é bem tranquilo Jogar com esse deck Tô conseguindo bastante coroa aqui Embora Eu não tenha jogado Tanto velho Mas tá suave Bora puxar mais uma partidinha aqui 100% ligado mano Começa 100% ligado Ótimo Confirme Esse lado aqui Ok Cavaleiro Já vi que o deck Não vai ser boa coisa Cara Beleza Por que não vai ser boa coisa Mano Porque se você tá jogando Esse desafio Você tem que jogar com os decks Maluco velho Não deck normal Tá ligado Enfim Eu jogo isso aqui Piro técnica Só pra gente não tomar Tanto dano assim Beleza Arqueiro mágico Pra dar aquele dano Na torre Beleza mano A gente tá muito bem aqui Acho que essa partida A gente ganha facilmente Cara De verdade Porque tá com o deck De porco E tal Então Que creio que seja de boa Ele gastou as flechas Eu clono tudo Sempre importante Clonar Rapaziada Principalmente Como é que fala Os esqueletos gigantes Pra defesa Então é mega importante isso Mas enfim Partidona aqui na mão Bem suave Bem de boas Vou jogar isso aqui Só pra né Aqui eu jogo Um venenão Pra dar conta ali Jogo isso aqui Aqui mano É só ficar atacando Esse modo é um modo De completo retardo Belezura Aqui eu jogo Relampagão Aqui eu clono tudo E ganhamos GG demais Mano Farmando muita coroa Com isso velho Tipo muita coroa Mesmo E olha que eu nem Joguei tanto Rapaziada Como vocês estão vendo aqui Eu joguei Que? Joguei um Meia horinha E já tô com No patamar 16 Tá ligado? Óbvio que teve também As duas desafios E tal Mas foi só isso mano Coisa a parte Bora lá E mano Em relação ao sorteio Já sabe né Só seguir no Instagram Twitter E ficar ligado por lá Beleza? Eu jogo isso aqui Aqui pra pegar a torre Eu jogo isso aqui Ótimo Ai O cara tem cemitério Né velho O cara tem cemitério Aí ele me quebra Por que que ele me quebra? Porque eu gastei o O veneno pro Lá pro ataque Tá ligado? Não é Quando o cara tem cemitério Você taca o veneno aqui Rapaziada Eu acho que eu taquei o veneno errado De novo mano Beleza Cara Esse maluco vai ficar ciclando o que? Tudo aqui velho Beleza Que eu jogo isso aqui Aqui Que eu puxo tudo isso aqui pra cá Ó o que eu falo mano Você fazer isso ó Taca isso aqui e clona Você clonando Você consegue defender tudo Cara Tá ok Esse cara Tá ok O deck do cara é Justamente ficar fazendo essas bobagens Cara Beleza Que eu já taco isso aqui Aqui Que eu taco isso aqui Aqui O problema que ele tem esqueleto gigante Aí quebra com a gente Né velho Aí quebra Mas beleza A ideia aqui vai ser ganhar De uma forma Diferente Mano A gente vai ganhar Não sei Mas a gente pode tentar Velho Ó não vou gastar o negócio Porque eu esqueci do treco lá Que eu jogo isso aqui Aqui Beleza Aqui eu clono tudo É importante clonar Que eu Utilizo o veneno Pra defender cemitério E esses esqueletinhos Chato do caramba Que eu já jogo isso aqui Aqui Como ele gastou O treco errado Que eu já jogo isso aqui Pra cá Puxo aqui Aqui Ok Ele mandou muito bem Nesse treco Que eu jogo Baby Dragon Que eu jogo Arqueiro mágico Pra dar aquele dano Aquele dano De ladinho E GG Exaço mano Que a gente tá bem Que eu já taco outro veneno O cara jogou Dois cemitérios Achando que ia mudar Alguma coisa Que eu jogo isso aqui Aqui Clono tudo Aqui Jogo isso aqui Já tô mudando o lado Isso tá sendo mega importante Que eu taco Mais venenão Que eu taco isso aqui Aqui E o cara esqueceu Da defesa Quando o cara esquece Da defesa Esquece mano A partida é nossa Velho Ótimo Só ficar ligado Com as cartas Que ele traz Pra cá Mano O cara jogou Até errado aqui Não é possível Não Não é possível Ok E beleza mano Ganhamos aqui Bem suave Bem de boa E rapaziada Em relação Ao sorteio Se você quer participar Mais Concorrer a emotes Todos os dias Lembrando que eu vou Sortear 10 todos os dias Só ficar ligado Em Instagram E Twitter Arroba Match Yt Mas é isso Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Não esquece De deixar aquele like Inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo E é isso Rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau